Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, obrigado por estarem aqui no canal. Antes de mais, se ainda não és inscrito, subscreve aí embaixo e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Faz também like e comenta, é muito importante. Se quiseres, segue-me também nas redes sociais. Hoje vamos começar aqui o novo conjunto de vídeos, que é o tema da semana. Eu não sei bem qual é que é o nome que ainda vou dar a este tipo de tema, mas vocês, se quiserem, deixem aí embaixo a vossa sugestão. Então, o tema desta semana vai ser alterações automóveis. Como vocês sabem, eu também gosto de alterar umas coisas nos carros. E, especialmente agora no BMW, que eu estou a alterá-lo para fazer uma preparação para drift, também já fiz aqui algumas coisas. Não muita coisa assim complicada de andar na rua, mas provavelmente aqui a uns tempos vou fazer coisas mais complicadas. Então, as alterações automóveis, nós em Portugal temos um grave problema, que é não termos uma legislação em condições para as alterações automóveis. Existem algumas coisas que já é possível fazer. Legalizar coilovers, medidas de pneus. E este é um pormenor também que eu não gosto muito de como a legislação está. Existem algumas empresas que vocês conseguem ir lá e alterar a medida dos pneus no vosso carro. Ou seja, depois colocam lá no livreto ou no DUA. A questão é que vocês alteram a medida do pneu, mas não tem a ver com a jante. Portanto, vocês podem meter uma jante que, por acaso, até fica para dentro, com a mesma largura de pneu. Tudo tranquilo. Mais tarde podem alterar as jantes e depois aí já pode sair fora do carro, começar a recessar e tudo mais. Portanto, é assim um bocado estranho, mas pronto, é a medida do pneu, é o que está no livreto e acabou. Podem também alterar a suspensão. Já existem empresas que legalizam coilovers. Dá para colocar depois lá no livreto. Existem umas outras alterações que pode ser a própria marca a passar. Só que existe muita coisa ainda que não é possível. No meu caso, eu tenho dois carros com turbo. Vou fazer agora também a alteração no BMW. Vou colocar um outro motor. Vai ter algumas alterações. E é um bocado mais complicado legalizar esse tipo de alterações. Eu não sei que vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tentei saber. Se não é quase impossível de legalizar essas alterações, o problema também seria o preço. Eu já estive a falar com algum pessoal. Só legalizar uns coilovers, fica perto de 500€. Só legalizar os coilovers. Portanto, se a jantes é à volta dos 150€ ou o que é que o pessoal faz lá na LTA ou prova ímpar, portanto, vocês podem ver que isto começa a escalar, que é uma coisa maluca e são alterações relativamente simples. É coisas que é chegar e montar. Nem é preciso nada de complicado. Eu sei que existe noutros países, tipo Austrália, Inglaterra e tudo mais, que dá para fazer a legalização dessas alterações, mas precisa de uma aprovação de um engenheiro técnico automóvel. Cá, eu acho que também dá para fazer algumas alterações dessas no livrete, mas ainda está um bocado limitado. Eu gostava também que vocês dissessem aí em baixo como é que está essa situação. Eu não tenho essa informação de que já existe muita facilidade nesse aspecto, mas pronto, vocês conseguirem, deixem aí o vosso comentário sobre isso. E agora as alterações, a questão é, porquê é que as pessoas alteraram os carros? Eu falo por mim, gosto de alterar especialmente a travagem, a suspensão, algumas coisas no interior, como o volante, os bancos. Acho que é algo que dá segurança ao carro. É logo as primeiras coisas que eu faço, é logo suspensão e travagem. Depois vem o resto, vem o motor, o pessoal pode fazer swap, pode depois colocar coletores, árvores de câmeras, outras admissões, o que é que seja. Mas eu acho que toda a gente que faz essas alterações, não estou a falar cada de chunings nem nada disso, é alterações que têm um propósito. Toda a gente que faz essas alterações tem aquele propósito e é para melhorar a performance ou a segurança do carro. Portanto, nós alteradores de carros, vá a que fazemos as alterações, muitas das vezes somos vistos como criminosos ou que andamos aí a arruaçar, mas existe uma parte que é um pequeno grupo de pessoas que faz porcaria, entre aspas, anda a arruaçar realmente e que vai prejudicar toda a comunidade automóvel. Isso aí já é outro assunto, também é um pouco mais complicado, mas a questão aqui, a minha opinião sobre as alterações automóveis, é que é para melhorar a segurança, a performance, isto sem prejudicar ninguém. Ninguém quer estar a meter um escape que mete a toda a gente surda. Tal como há pessoal que reprograma os carros só para mandar fumo. Mandar um pouco de fumo, tranquilo. Agora, só cagar fumo por cagar, isso para mim não presta mesmo. Agora, existem as tais alterações para segurança e performance controlado, isso tranquilo. Para mim está a 5 estrelas. De resto, alterações que é só estética mas azeitice, isso para mim não há nada disso, eu não gosto. Aliás, alterações estéticas para mim é quase zero, porque eu gosto dos carros praticamente de estoques de exterior para não vir a ter problemas e nunca tive assim grandes problemas. Eu com o BMW também vou tentar o mesmo. Não gosto do carro muito rebaixado. Vou tentar legalizar todas as medidas de pneus que eu conseguir, porque assim posso andar mais à vontade na rua. E pronto, basicamente a minha opinião sobre alterações automóveis é esta. Gostava que vocês deixassem nos comentários as vossas opiniões também sobre este assunto. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam like aí em baixo, partilhem com os vossos amigos. Se quiserem ver mais vídeos deste tipo de temas, subscrevam o canal. Obrigado pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.